Quem é que bate em hora dessas? Senhor, mas... Roberto, essa podia ser, o que é? A Cláudia mandou dormir fora de casa Fora de casa, não foi aqui dentro de casa, eu não quero malandra aqui não Não, mas não tem onde dormir não Olha, Roberto, tia mulher que a tia mulher não te quer lá E eu, não sou nadinha Não deixa entrar, ela bota eu pra correr de casa, Senhor, mas... E eu vou te botar, ó, ainda bem que ela só botou tu pra correr de casa lá Aqui eu lhe dou uma pisa e você corre Deixa eu dormir aqui hoje, Senhor, mas... O que foi que tu fez lá que ela botou tu pra correr? Eu tava vendo uma revista sexual Revista sexual? De que revista era essa? Revista do Globo Rural Ah, e como assim? Porque eu falei que era do mesmo tamanho do dela, o chibiozão da vaca O chibiozão da vaca Ai, que desgraça mesmo